O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo no Café. Hoje eu recebo o compositor Harry Crow. Harry, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no Papo no Café. Ah, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Então tá bom. Enquanto ele sirve um café, porque você já me contou que gosta muito de café, você conta um pouquinho para a gente como começou essa sua paixão pela música e em especial pela música erudita, né? É bem, isso foi uma coisa de criança, né? Eu fui criado na casa dos meus avós em Belo Horizonte, bem no centro da cidade e meus avós tinham o hábito de ouvirem música, né? E a música que eles ouviam já era ou ópera ou música de concerto. Então foi a primeira referência que eu tive realmente com música foi essa. E naquela época também começaram a aparecer essas coleções de discos nas bancas de revistas. Então, assim, eu me lembro já com sete anos de idade comprando discos nas bancas para ouvir em casa. Mas foi através de gravação mesmo do hábito que havia na família. Ninguém era músico, mas gostava bastante. Eu comecei a frequentar concertos, enfim. E aí descobri que era aquilo que eu queria. E na escola também, né? Fazendo cursos e tal. A partir daí você começou a ter um contato com a música? Não necessariamente, porque naquela época já não havia mais música na educação. Mas como aquilo me chamava muita atenção, eu comecei a insistir muito que eu queria aprender a tocar um instrumento, que eu queria aprender música. Naquela época, para se estudar música, tinha que procurar uma escola, um professor particular, uma coisa assim, né? Não era possível obter isso na educação formal. Mas, de qualquer maneira, eu acabei tendo um pouco de aula de piano quando era criança. E aí, adolescente, comecei a estudar música continuamente. Fui estudar violino, né? E foi o instrumento que eu, de fato, tive o primeiro contato. E a partir daí também foi se especializando, né? Inclusive, uma das suas pesquisas que eu achei super interessante é sobre a musicologia de compositores mineiros. Como que você chegou nesse trabalho? Inclusive, você chegou a descobrir músicas novas, né? A partir desse estudo. É, na verdade, não propriamente músicas novas, mas coisas que estavam esquecidas, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos já com uns 18 anos, por aí. E, quando eu cheguei lá, eu me dei conta que eu conhecia praticamente nada de música de compositores brasileiros. E, por incrível que pareça, foi lá que eu tive o maior contato com a música de Vila Lobos e me interessar por esse assunto. E fui aprofundando nisso. E, quando eu voltei para o Brasil, eu realmente queria voltar no tempo. Eu já tinha ouvido falar que existia música feita em Minas no Ciclo do Ouro, no século XVIII, início do século XIX, mas não achava muita informação sobre isso. Então, foi justamente uma curiosidade muito grande que me fez chegar na música do período colonial. Primeiro, na música do Rio de Janeiro, que estava mais bem documentada. Obras do padre José Maurício, música na corte de Dom Pedro I e Dom João VI. Mas, os períodos anteriores estavam me chamando muita atenção. E, pelo fato de eu ser lá de Minas, enfim, Ouro Preto, Mariana, essas cidades históricas estavam ali próximas a Belo Horizonte. E eu acabei me envolvendo com isso. E fui trabalhar em Ouro Preto. Eu comecei a trabalhar num Instituto de Artes e Cultura, que estava começando as atividades dentro da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E, ali, eu tive a oportunidade, então, de visitar constantemente os arquivos, tanto da Casa do Pilar, ligado ao Museu da Inconfidência, quanto o Museu de Música da Arquidiocese de Mariana. E foi ali que eu comecei a me envolver e me aprofundar nisso. Prova de que somos um país muito musical, né? Desde os tempos remotos, aí a gente vê que já tinha música, já se fazia música por aqui. Muita gente acha que, principalmente na música erudita, muita coisa foi importada, mas não, tem muita produção daqui mesmo, né? É, isso é um fenômeno de todo o Ocidente. A música veio com a colonização. O modelo de organização de toda a sociedade é o modelo europeu trazido pelos portugueses. E, no caso da música de concerto, a origem dessa música é a Igreja Católica, vem lá da Idade Média. Então, dentro do rito católico, a música era uma parte obrigatória, muito importante. Então, não tinha como ter aquelas igrejas todas sofisticadas, com arquitetura tão elaborada, com estilos artísticos que vão mudando de uma época para outra, sem ter música que acompanhasse aquilo. Há música documentada, ou seja, informação sobre prática de música nas igrejas no Brasil, desde o século XVI, no Nordeste. A maior parte disso se perdeu, aliás, praticamente tudo. O maior conjunto de manuscritos que há disponível para estudo praticamente começa em Minas, porque o que tem antes de Minas é quase nada. E se perdeu como? Na medida que a música deixava de ser tocada, aqueles manuscritos perdiam a utilidade, né? Então, muito se jogou fora, era descartado. Tem relatos, por exemplo, de que muitos manuscritos foram vendidos como papel de embrulho, para fazer foguete para festas religiosas. Eram manuscritos feitos em cima de papel pergaminhado, que oferece mais resistência. Então, há menções a isso até em alguns romances, de que eles faziam barulho diferente, porque era um papel mais pesado. Olha aí. E, Harry, a gente sabe que viver de música no Brasil é muito complicado, ainda mais quando se fala de música clássica e tal. Conta para a gente um pouquinho desse desafio. Como é para você viver disso aqui? Olha, a música no Brasil acabou indo para a universidade e para as instituições públicas. Então, eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, aliás, já, como diz, há bastante tempo. Comecei na UFOP, lá em Ouro Preto, consegui uma transferência aqui para Curitiba, já faz muito tempo, e já estou quase me aposentando. Então, na verdade, são as universidades públicas que propiciam esse tipo de trabalho. Quanto à música prática, propriamente, aqueles que tocam algum instrumento ou tocam em uma orquestra sinfônica, no Brasil normalmente são públicas, ou então são professores também em instituições públicas. A atividade de música de concerto, ela está totalmente ligada a isso. Sem o apoio do poder público, isso não seria possível. O que falta para que as pessoas tenham mais contato? Porque a gente vê também um distanciamento das pessoas em relação à música. Lógico, muita gente quando conhece, quando escuta pela primeira vez, se apaixona e a partir daí começa a seguir, mas é meio complicado esse relacionamento. Por que acontece isso, na sua opinião? No Brasil, o principal problema que eu acho é divulgação. Eu noto, em vários lugares que vou, você está andando na rua, você vê cartazes para todo lado, você vê notícias do que está acontecendo em todo canto. Aqui no Brasil, não. Aqui há uma cultura das pessoas ficarem em casa, assistindo televisão aberta, é aquilo que a televisão aberta oferece, ao passo que em muitos outros países se percebe uma prática de se ir para a rua, uma prática até social nesse aspecto, no sentido de que aquilo envolve mais gente. Enfim, eu estive recentemente em Moscou e notei, por exemplo, que as pessoas saem todo dia para assistir concerto. A relação que elas têm com a música e de sair para assistir alguma coisa é exatamente a mesma que as pessoas têm aqui com a novela. Poxa, Vini. Só que lá eles não ligam tanto para a televisão. Eles querem ir para a rua ver o que está acontecendo. Então, aqui é isso. Todas as vezes que eu quero saber o que está acontecendo nos espaços daqui, eu tenho que ficar procurando na internet. Enfim, não é fácil. Se eu não passo pelo centro, se eu não passo na frente do Teatro Guaíra quase todo dia, eu não sei o que acontece lá. Falta um pouco dessa democratização, que é o que tanto se fala com relação às artes, à cultura no Brasil. Muito embora haja público, todos os concertos que eu vou estão sempre lotados. Verdade. Gratuitos ou pagos, sempre lotados. Então, o que me parece é que as instituições se acomodam num público cativo, que vai estar lá sempre. Tem aí um pouco de flutuação, mas tem um público fixo. Você acha que talvez agregar esse ensino dessa música clássica tal ao ensino básico, por exemplo? Trazer isso para as crianças seria um diferencial? Faria com que formasse plateia? Porque a gente tem que pensar também que a plateia envelhece e que um dia aquela plateia não vai mais existir. E aí? Quem serão os novos ouvintes desse estilo musical? As plateias estão sempre envelhecendo. Eu gosto muito de dizer isso, que desde que eu era criança, eu ouvia que a música de concerto estava acabando, porque eram só velhos que gostavam. O problema é que as pessoas estão sempre também ficando velhas. Enfim, o público se renova de um jeito ou de outro. E, além do mais, o que eu vejo acontecer é exatamente o contrário, porque a maneira de fazer, veicular informação e tudo mais está sempre mudando. Então, hoje, o acesso a isso também existe pela internet. Grandes orquestras internacionais, como a Filarmônica de Berlim, agora até a OZESP também está fazendo isso, estão disponibilizando transmissão de programas em tempo real. Eu posso comprar uma assinatura online da Filarmônica de Berlim e assistir todos os concertos exatamente na hora que eles acontecem. Então, há uma dinâmica também dentro desse processo. E é lógico que, hoje em dia, a música de concerto é só mais uma opção num mar de coisas. Nós estamos cercados por uma sobrecarga enorme de opções de entretenimento, enfim, e de distração através da internet. Fica até difícil de escolher daí, né, o que acompanhar e tudo mais. Sim. Conta um pouquinho para a gente da orquestra da UFPR, né? Você comentou que faz bastante tempo que você está na universidade, você tem acompanhado a orquestra, né? Sim. E ela tem um perfil muito característico, né, de uma música erudita mais contemporânea. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. É, eu sou diretor artístico da orquestra, né, desde 2002. E esse perfil da orquestra, de uma certa forma, eu fiz o, vamos dizer, o modelo. Na verdade, eu caminhei no sentido de formar uma orquestra que preenchesse uma lacuna. O objetivo da Orquestra Filarmônica da UFPR não é só fazer música contemporânea. Isso é um lado importante. Mas ela também toca o repertório tradicional e coisas menos conhecidas. A ideia ali é fazer um trabalho realmente mais didático, tanto no sentido de formação de público. Normalmente, nos conceitos, eu apresento as peças, explico para a plateia do que se trata, como foi feito, contexto histórico, tudo isso. Mas também para aqueles que tocam na orquestra, porque a orquestra não é formada por profissionais, profissionais e sim por pessoas da comunidade, de um modo geral. Há uma audição todo ano e aí nós selecionamos pessoas que estão em um nível que possam tocar. E elas vão ter contato, no período que estão ali na orquestra, com um repertório que não conheceriam em outro lugar. Paralelamente com as coisas tradicionais, porque elas são importantes do ponto de vista técnico e naturalmente tem que conhecer também o que chamamos de os clássicos, como Beethoven, Mozart, Bach, enfim. Quantos músicos, será por baixo, você já formou na orquestra? Ah, difícil dizer. A orquestra é uma orquestra relativamente pequena em número de componentes. São em torno de 40 músicos, entre 30 e 40. E estamos dando uma cara para ela, eu digo nós, eu e o maestro Márcio Stoyer Nagel, de uma orquestra clássica, que seria a formação do final do século XVIII, início do XIX, justamente a época de Mozart, Heiden e Beethoven. E muita gente já passou por lá. No último concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, que foi a abertura da temporada, lá no Teatro Guaíra, e eu comecei a contar dos músicos que estavam lá na orquestra profissional que já tinham passado a orquestra da UFPR. E já tem um número razoável de pessoas. Isso considerando só aqueles do meu tempo, porque a orquestra da UFPR é a orquestra mais antiga da cidade. Então, considerando que ela já está lá desde 1962, a Orquestra Sinfônica do Paraná simplesmente não existiria se não fosse a orquestra da UFPR. Que bacana. Então, orgulho, quando você olha os músicos aí trabalhando e fazendo sucesso no mundo afora, saber que de alguma forma você influenciou naquele início deles? Sim, claro que sim, né? É muito legal. Além disso, eu sou professor também na Escola de Música e Belas Artes, muitos foram meus alunos, e eu viajo muito em função da minha carreira como compositor, e em vários países que eu chego, eu encontro com ex-alunos que estão fixados ali por questões profissionais. Muito bacana. Harry, falando de compositor, eu não poderia deixar de contar isso para o público, né? Você tem um caderninho que você carrega que é justamente para fazer música, porque tudo que você olha vira música, né? Pois é. Conta um pouquinho para a gente, como é que surgiu essa ideia? Olha, eu sempre gostei dessa coisa de anotar, em guardanapo, essa coisa e tudo. Aí um dia uma amiga minha, cantora lírica que mora na Alemanha, ela veio a Curitiba, foi me visitar e falou, olha, eu vi isso aqui lá na Alemanha e achei a sua cara. E aí ela me trouxe um desses caderninhos aqui de notas, para música, e eu achei isso aqui o máximo, eu falei, isso aqui é perfeito. Pensei até em piratear, tirei as medidas e tudo, fui ver o que precisava para fazer algo parecido, mas aí descobri que lá na Alemanha é relativamente fácil achar isso. Pouco tempo depois, eu comecei a viajar para Berlim com muita frequência, tem contatos profissionais lá, e justamente tem uma loja lá que vende isso. Então, cada vez que eu vou, eu trago... Faz um estoque. ... um calhamaço disso. E é muito barato, né? Então, eu ando com isso no bolso, ele já é feito exatamente para formato, né? Então, eu posso sentar em qualquer lugar, né? E vou anotando as coisas, depois vou para casa, passo a limpo, expando as ideias, né? E já saiu dos CDs que você tem, né? Dos livros, enfim. Tem composições que foram feitas no caderninho? Ah, já tem bastante coisa. Eu comecei a usar isso aqui, 2009, 2010, por aí, e eu guardo tudo. Que legal. Então, assim, quando eu vou escrever a respeito da, vamos dizer, da gênese de alguma obra, e que eu não lembro mais muito os detalhes, eu recorro aos cadernos, eu falo, ah, isso foi aqui, foi em tal lugar. Por exemplo, na semana passada, foi gravada uma peça que foi encomendada de um projeto aqui, ligado também à Fundação Cultural de Curitiba, uma peça para três saxofones e piano, que eu chamei de Paisagem Meridional Número 3. Todas as peças que eu chamo de Paisagem Meridional, elas são derivadas de uma peça que já existe para um instrumento solo. E, no caso, era a flanagem número um para saxoprano. Eu escrevi essa flanagem número um, inclusive, por causa do próprio nome, que é uma música, não é, vou dizer, mais descompromissada, mas, assim, escrita em ambientes totalmente descompromissados. No caso dessa peça, eu escrevi no Pinguim, lá de Ribeirão Preto. Que é uma delícia! Eu fui para Ribeirão Preto pela primeira vez, curiosíssimo, porque eu ouvia falar desse Pinguim desde adolescente, né? Então, tinha uma peça de teatro que ia ser montada lá, de um grupo de São Paulo, com música minha. Eu tinha escrito um quarteto de cordas que interagia com os atores em cena. Eu tinha ido lá para assistir e passei um fim de semana prolongado. Então, eu resolvi. Estava com um caderno desse na mão. Enquanto eu passava ali algumas horas no Pinguim, eu fui escrevendo essa peça. Quando eu cheguei de volta a Curitiba, eu sempre escrevo para sax, pensando num grande saxofonista daqui, que chegou, inclusive, a ser meu aluno da Belas Artes, hoje é professor, lá o Rodrigo Capistrano. Eu fiz a peça para ele. Ele chegou para mim e foi uma coisa muito curiosa. Ele falou, o Harry, eu tenho que gravar uma peça para o Femucic, lá em Maringá, no fim de semana que vem. Você não tem nada pronto? Eu falei, acabei de escrever. Está aqui, olha. Que bacana. Ele passou a semana estudando loucamente e isso foi feito para um DVD do Femucic. Inclusive, está circulando, enfim. Mas aí, quando veio a encomenda para fazer a peça para três saxofones e piano, aí eu peguei a peça de saxofone, soprano solo, e fiz uma releitura. A peça foi gravada em estúdio na semana passada. Mas isso tudo veio, vamos dizer, o germe disso tudo está no Pinguim, lá em Ribeirão Preto. Que legal. Bom, CDs a gente tem aqui alguns, tem, como eu falei, algumas publicações que você fez. Conta para a gente um pouquinho, então. Quantos CDs você já tem? O que você tem de publicação, de material? Olha, eu tenho obras e muitos CDs de outros músicos, enfim, antologias e tudo mais. Agora, CD exclusivo, o primeiro foi esse aqui. Está esgotado, mas é um projeto que eu fiz junto com a própria, o FPR e a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. É um CD duplo. E foi inteiramente, inteiramente não. O primeiro CD é todo gravado aqui em Curitiba, com intérpretes daqui. O segundo já é misturado. Tem gravação feita em São Paulo e aqui. O primeiro CD são obras de câmera, piano solo, canções, violino e piano, violão. E no segundo já peças para conjuntos maiores, como orquestra sinfônica, conjunto de percussão, enfim. Esse CD, que eu chamei de Sonatas e Austrais, ele saiu em 2002. Já esgotou, mas ele está disponível na internet para download, enfim. O pessoal consegue acompanhar. Sim. E aí você tem um trabalho também, juntamente com a Fundação Cultural, de partituras. É. Esse trabalho aqui, na verdade, é que a Fundação tem uma política, às vezes, ela muda de tempos em tempos, mas sempre lançou esses editais para a criação, para a produção de materiais. E, em duas ou três ocasiões, eles lançaram o edital de publicação de partituras. Então, em 2010, eu recebi, fui premiado com isso e publiquei essa coleção de dez obras de câmera. Então, fiz essa coleção aqui. tem um pacote com dez partituras. E hoje eu já tenho todas essas obras gravadas. Eu uso uma plataforma na internet, que é o SoundCloud. Então, assim, é possível ouvir todas essas peças também online. De qualquer maneira, isso daqui já está um despronto para ser tocado e alguns grupos ao redor do mundo já têm usado essas partituras. Enfim, na verdade, fizemos uma coleção de dez obras de câmera para formações diferentes e usamos um aspecto tecnológico também novo para poder facilitar as partes. Porque aqui, por exemplo, na clarineta e piano, é preciso uma parte só com a clarineta para o clarinetista. Então, aqui tem o endereço da minha página na internet e é só ir lá e baixar a parte para complementar o que está aqui. Está certo, Harry. Quero agradecer por você ter vindo até o Papo no Café, ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua carreira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E aí